E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma farm de frangassado no seu mapa no survival ou no criativo para testes. Então, primeiro eu vou ver se meu gravador está funcionando. Ok, tá tudo certo, agora bora lá pro tutorial. Primeiro vocês vão catar qualquer tipo de bloco pra você fazer a farm, menos bloco de madeira. Eu vou usar bloco... deixa eu ver aqui de que... Eu vou usar bloco de ferro que dá um contact melhor e vocês veem ele mais fácil. Pra fazer o sistema vocês vão precisar de redstone, comparador, um pistão grudento e... É, acho que é só isso por enquanto. Ah, e a placa solar. Cadê a placa? Essa aqui ó. É o sensor de luz e dias. Sensor solar. Isso mesmo, agora... Eu vou fazê-lo bem aqui nesse canto. Vocês começam com a placa solar e depois vocês colocam uma redstone aqui. E depois cavam um buraco. Colocam um pistão. Em cima do pistão, colocam um bloco. Ok. Agora vocês vão e exatamente pra frente aqui coloca um repetidor e para cá também um repetidor. E daí vocês vão e colocam... E daí vocês vão e colocam... Redstone aqui e aqui. Bem, depois de ter feito os colocados redstone ali, eu não mandei e não preciso fazer mais nada com esses repetidor. Já está quase feito a farm. Como vocês podem ver, já está ativando rapidamente ela. Bem, agora vocês vão subir a base da farm. Aqui vão precisar de funil. Cadê? Funil, funil, aqui funil. E um baú. Tanto faz o baú. Agora vocês vão quebrar... Exatamente aqui. Vocês vão colocar o baú aqui nesse canto que fica com um de bloco de profundidade. Cava dois e coloca o baú. Agora vocês vão colocar o funil. Se agacha e clica do lado do baú assim. E daí o funil vai ficar apontado para o baú. Assim que os itens estão em cima do funil, vai passar para o baú os itens. Agora vocês vão pegar uma... É... Como se chama? Escotilha. Uma escotilha de ferro. Um alçarpão de ferro. Alçarpão de ferro. Vocês vão colocar exatamente aquele alçarpão. Bem, basicamente está quase pronta a farm. Agora vocês vão precisar de um slab. Tanto faz slab. Não importa o que seja. E vão colocar exatamente aqui o slab. E daí sua farm vai estar mais ou menos assim ela. Bem, agora vocês vão subir a estrutura base dela. Não tem altura certa. Vocês vão subir do tanto que achar necessário. Bem, eu vou fazer dessa altura aqui ó. Caso vocês queiram fazer da mesma altura, podem contar aí. Bem, agora vamos aqui. Agora vocês quebram um aqui e colocam outro ejetor. E pegam o funil e se agacham apontado para ele. E daí pega o funil e coloca apontado para esse funil que vocês colocaram depois. Pronto, assim. Agora vocês cercam isso aqui com blocos. Bem, depois de ter cercado isso com blocos. Vai estar mais ou menos assim. Aqui nesse canto aqui vocês podem fechar. E daí vocês sobem aqui uma altura que achar necessário também. Tanto faz a altura. Eu vou fazer dessa altura aqui mais ou menos. Eu vou subir mais um por causa que é meio bugado as galinhas essa versão. Eu já dei testando isso aqui. As galinhas não conseguem fugir por aqui. Raramente elas vão fugir. Só se der algum bug no seu mapa. Agora vocês vão pegar a água. E vão contar a partir do funil. Aqui ó. Um, dois. E colocar no bloco dois. Aqui do outro lado também. A mesma coisa. Bem, agora é só vocês arranjarem as galinhas para colocar aqui dentro. Mas agora. Vamos fazer o sistema que vai detectar que vai ter itens aqui dentro. Para poder dispensar. Bem, esse sistema é muito mais fácil ainda. Primeiro vocês vão puxar. Deixa eu ver aqui. Puxar. É. Vocês quebram aqui. E depois puxam um para cá. Dei assim, assim. Para ficar tipo um quadradinho aqui. Eu fiz com bloco de ferro. Porque o bloco de ferro tem essas linhas. E ia ficar mais fácil para vocês contarem. E poderem fazer esse sistema aqui. Caso você esteja achando o tutorial meio confuso. Dei. Pausa o vídeo aí. Contra os blocos que eu estou fazendo. Que eu estou fazendo. Dei vocês tem que colocar um comparador. Calma. Eu preciso quebrar exatamente aqui. Um comparador com um lado menor apontado para cá. Para frente aqui ó. E daí vocês ativam esse comparador. E aí nesse comparador vocês colocam um redstone. Um comparador com um lado menor apontado para cá. Outra redstone. Outra redstone. E outra redstone. E outra redstone. Apontado para ele mesmo. E daí agora vocês só colocam um repetidor apontado para aquele bloco. E podem completar com redstone aqui que sobrou. Bem. O sistema da farm de frango está feito já. Vocês podem colocar vidro aqui ó. Se quiserem. Não é. Não como se chama. Não é opcional. Vocês colocam vidro ou o que quiser. Pronto. Basicamente está feito. Só basta botar o balde de lava aqui dentro. E pronto. Depois de ter feito isso. A farm está feita. E só basta colocarem as galinhas aqui dentro. E daí elas vão começar a botar ovos. E daí vão nascer as galinhas pequenas. Mas a farm tem um pequeno bug. Caso você queira resolver esse bug. É muito fácil. Basta subir um pilar aqui. Pegar. Uma. Lavanca. E colocar aqui nesse bloco. E daí vão pegar agora redstone. E daí vão quebrar um para baixo. Pronto. O bug já está consertado. Caso vocês não queiram matar as galinhas. Só basta ativar esse aqui. E dê o sistema retravar na hora. Ele não vai funcionar mais. Caso vocês queiram ativar o sistema. Só basta fazer esse aqui. Pronto. Vai voltar a funcionar. Então é isso. Quem gostou do vídeo. Dê like. O mapa já está aí para download. Para quem quiser testar. E a próxima farm que vai ser feita. É essa daqui. É uma farm de cimentos. E fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.